Pro PM eu só tenho uma cara, cara de suspeita Zero simpatia pra esses boy, eu sou desse jeito Nesse beco eu toco fogo Ela me pergunta por que eu sempre tô usando a igreja Noites em claro porque eu tô fudendo com essa bandida General, general, vem, vem, vem e faz a pô Olha o Flair, faz brincar no trem, faz brincar no trem E faz a pô Olha o Flair, faz brincar no trem, faz brincar no trem Pabulho é joio, então pega a visão que agora o couro come Vou acabando contigo, você bate de frente, não é sujeito homem Esse é o salvador da rima, que tá com o microfone Você salva a rima, mas quem que vai salvar é o salvador do Johnny Se você souber, você me fala Poucas palavras, poucas ideias, mas nunca é pouca bala Então bota cheio e vai voar tudo na sua cara, sem gracinha E você é a primeira pessoa que vai ter a cara pra dentro, que é a minha E aí salvador, tá achando que é forte Rock não, chuava, tá achando que é um colote Com todo o respeito, meu mano, sem caô Estilo colote foi o único som que o Mano Brown denunciou Porra, sem neurose Aquela ali, porra, tava de neurose Sem neurose Sou inteligente, aí se puto derreteu, de tanto que ficou com a cabeça quente Rima de três, dois, um Primeiramente, meu truta, vou te falar uma fita aqui no ataque Você tá fraco pra bater de frente com o de sampa, o famoso mantraque Você falou quem que vai salvar, sinceramente, cê tá de negócio Essa rima aí é mais antiga do que você beijando o horloche Se você não souber, você não souber, você não souber Você quer ligado, eu já quero você Você quer ligado, meu mano, que na minha frente você vai tremer Esse cara veio até aqui falando que eu não sou coiote O Mano Brown me denunciou Na verdade, foi ao contrário, pra cantar no palco, ele me chamou Vou falar uma fita, meu truta, o meu som é igual um assalto Cê reagiu Um, dois, foi pulsado Você tá ligado, cê não dá trabalho Sinceramente, meu truta, Salvador, te mostro que eu estou atrás Rima que é boa, que você não tem Cê tá ligado, cê não vai além Salvador, que mostra para o Johnny, como que se rima bem Fala sua boca, parceiro, o que você não faz Você tá ligado, cê vai lá pra trás Você veio até me falando, do verso do Racionais Truta, sinceramente, parceiro, realmente você é um retardado A inveja existe E o Racionais já havia avisado Ei, o que você quer saber como eu passo Cê tá ligado, arruma ruas Esse Johnny é loucão Cê tá ligado, rimando na praça Olha só as ideias Cê tá ligado, eu tô de parto igual a pangeia Ele não rima bem Quando eu rima, ele rima para a plateia Eu encaro no seu olho Soque no olho, bato de frente Meu truta queria ver você diante de umas ideias Lá na Tiradex, você me botava casco Pera quebada, picaça quebrada e de volta pra casa O que aqui é São Paulo Cê já tem ouvido, famosa guerra fria, faixa de gás Tira o que me levou pra esse ideia Me levou pra esse ideia Vê, 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 vê T baça aí, vê, vê Bota aí, vê, 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 vê E mais e 3, 2, 1, viva Ai caralho, essa estreia Do nada ele quer me levar mais ideia Mó vacilação Quem vai me levar? Você e seus 10 segurança boizão? Mano o Balance me convidou Olha só o que que ele falou Só que na minha frente ele treme Também te convidei pro Johnny o convida Só que o Salvador não responde a DM Falou que o Johnny é invejoso Tá no cu dos curiosos Eu sou elegante Eu invejando é oracionar Mas eu digo que tu apoiando pro cante No primeiro não vimou nada No segundo não vimou nada Só me levando mesmo pras ideias pra tu me levar na caminhada Vencerou, vencerou, vencerou Quem é que fará, quem é que fará Jurado, vinte, 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 vinte Vinte, vinte, vinte Vinte, vinte, vinte Vinte, vinte Vinte, vinte Vinte, vinte Vinte Terceiro gol de cara pra semifinal Só que os dois vão dançar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Caralho! Uh, 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 uh Eu tô em caralho, eu tô em caralho Vou, 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 já Vem com a trofa do leleu, vem com a trofa do leleu Posso apanhar pro Cante, só que não pro Samuel Você tá de bala, falou que o Cante batia em mim pra ele e você disse que eu sou o melhor de São Paulo Eu tava mentindo, fica tranquilo que eu vou sair sorrindo Não vai pro Samuel, mas deixa eu te dizer, diferente dele, você é de maior Se você quiser, nós vai resolver Não vai resolver, meu parceiro, você tá ligado que agora você é um cabaço Se você quiser resolver comigo, mas já tá tranquilo, minha segurança é o que faz Você falou que eu vim com segurança, sinceramente você não aguenta Dizem que quer resolver comigo, vem de ponto 30 que eu vou de 40 40 segurança, tá achando que é forte Só narigudo, nariz maior do que o Doros Com todo respeito, meu mano, você não é forte, não tem segurança Que é sujeito homem, se quiser pular mano a mano é esporte O moleque tem essa segurança, quem serão comigo é da minha quebrada Sinceramente essa rima é piada, você tá ligado que é uma furada Você falou do nariz do Orochi, você tá ligado que você só faz média O nariz dele é muito grande, mas não é maior do que a sua ideia Falando de Johnny e Veja, acabou com a minha vida Nunca escutei essa, essa daí nem é repetida Não mano, na moral, você pra mim é um idiota Mandando essa rima decorada, ele tá sentindo o cheiro da sua derrota lá do RJ E o RJ, você tá ligado, mano, você vai se fuder Como eu disse, você vai de 30 Não sei se você fecha até com o Matuê Você falou do Orochi, você invejou, se sujado eu na teira Mano, você vai perder pra mim Sou pior do que o zumbido da ave Eu quero que se foda a abelha Eu piso em cima, que é a tropa do Leleu Manda ela pra casa do caralho Mata o Zangão, ainda rouba o meu Tá passando, deixa eu falar pra você Que você é triste, pão no teu cuno Do teto do Matuê, aqui é a tropa da Manstreet Meu Deus do céu É só isso que passa na minha mente também Meu Deus do céu Segura aí, segura aí, certo? Daqui tem que sair um vencedor, mano Ajuda nós aí Aí, terceiro round Porque começou, certo? Barulho para as imagens de Salvador Barulho para as imagens de Salvador Girados em 3, 2, 1 Um voto pra cada, meu Deus do céu Barulho para as imagens de Salvador 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 Vamos ser honestos, na mente de cada um, quem você achou que foi melhor, escolhe um e grita só pra ele. Só pra um. Por favor, galera, vamos ser honestos com a gente e com vocês. Não grita pra outra. É pra gritar só pra um, escolhe um e grita o que você achou que foi melhor, em poucas. Vamos lá. Barulho para as imagens de Salvador. Que graça, 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 graça. Barulho para as imagens de Jane. Barulho para as imagens de São Paulo. Nove anos que não é rima, tá ligado? Mas aí, valeu a pena. Olha aí, te lê, meu filho, tá na cobre, filho, só. Tá difícil, tá difícil. Ô, você diga, ó, se não tivesse um palco aqui, dava pra ver as mãos lá da galera do fundo. Mas não dá daqui, né? Vai ser, tipo assim, vai dar erro de contagem, tá ligado? E aí? Vamos no grito. Segura aí, 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 segura aí. Segura aí, querendo. Deixa eu falar, pô. Deixa eu falar, sua pô. Pera aí, pera aí. Ah, não, pô. A gente tava no risco. Escuta aí, escuta aí. Eu falei com o Salvador, e eu falei com o Johnny, e ele disse que ele vai jogar nessa pôrra. Oh, você vai jogar nessa pôrra, vai aí. Vamos aí. Vamos, caralho. Ai, desculpa aí, só. Se matem, filhos, já não tá bom pra cima, pôrra. Ai, 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 ai. Segura aí. Olha, bota a mão geral, bota a mão geral. Vem, vem. Vamos, vem, dá pra ser assim, ó. Ei, 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 ok. Mas e aí? E aí? O que que há? Ele te atacou, você vai deixar. E aí? O que que há? Ele te atacou, você vai deixar. Vão, vão, vão. Vão, vem, caralho. Vem, caralho. Vem, caralho. Vem, caralho. Vão, 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 rá. O jurado falou que você tinha que começar. Mas você me falou que era melhor a gente girar e poupar. Eu tô ligado, meu truta, que aqui você não tá pronto para roubar. Já entendi qual que é o seu problema, o Johnny não sabe fazer um ataque. Ele perdeu, não parou e pá pra mim. Agora ele vem meter esse louco aqui. Porra, Salvador. Deixa de ser vacilão. Morando no condomínio e não deixou de ser chorão. Tá falando do ciclo, não. Só tá ligado, meu parceiro. Você tá sem esperança. Tá falando muito de mim. Não aparece no clipe. Se quis antes, deu vaga de emprego na minha equipe. Esse maluco tá mandado. Porra, eu quero que se foda sua produtora. Eu, como eu suor, eu construo a minha gravadora. Ele quer que se foda todo mundo. Eu vou além. Você tá ligado, mano? Eu já rimei no trem. Vim de baixo, me esforcei. Pra ganhar nota de cem. E que se foda ninguém. Não desmereço ninguém. Meu maluco, se acostuma. Pra isso, vocês pediram mais um ráudio. Pra ver ele não rimando porra nenhuma. Não, mano. Cê deslize. Eu rimava no trem. Hoje só pisa no trem se for pra gravar clipe. Não, meu parceiro. Vou te falar. Você tá ligado, essa cria batida. Eles só viram mais um ráudio. Você falando da minha vida. Não fui gravar clipe. Fui fazer um documentário. Falando da vida dos ambulantes. Que por sinal, sou bem mais que você. Você não serve nem para ser traficante. Deus, muito obrigado por eu não ter virado traficante um dia. Porque como salvador, é tudo que o sistema queria. Mas na moral, vá tomar no cu. Nesse ráudio cê rimou muito mal. Até assim, vamos lá, cara. Aê, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Votação rapidão, certo? Aê, 3, 2, 1, 4, 2, 1. Por que começou? Barulho para cima de salvador. Barulho para a Tchony. Fui amados em 3, 2, 1. Tchony na semifinal. Bastante quase no salvador, família. É nóis, família. Cara, satisfação, entendeu? Os caras deram um salve. Eu estava perto aí, gravando o clipe. Encostei para fazer um acima. Não deu para ganhar, mas tá ligado. Se eu ganhasse, limpou o pau, eu tinha amassado. Mas é nóis. Jony, monstro, sem palavras. E é nóis. Pode abraçar. Faz barulho para a batalha na aldeia, pô. Mostrou. Dá no clipe para o meu carro. Tá porra. E um desses mano me ajudou quando eu estava na merda.